Vamos! Bora, bota asено! Educata! Boa, hein! Vai, Rosso! E aí, Ê, Ê, Ê! Perdoa o ovo! Pega o ovo! É ele, cruz! Vai, Samuel! Vai, Samuel! Vai, Samuel! Porra! Boa! Vai no balão, vai! Amiga! Vai no balão! 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 A gente jogou! Porra, que isso? Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega! Pega, pega! 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 Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega! Pega, pega! Pega, pega! Vida lidera o voto, adore! Aooo ... Valeu, deputado! Aplausos 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 Não deu o voto! Querida! Forzera! Amigo! Dá exposta, Amigo! A gente precisou do juramento número 3, a BDA, tento solicitado pela equipe do Botafogo. É, Romano mesmo! Porra, não deu o voto e o voto foi maluco? Por que, gente? É isso aí? Tamires, é 5, né? É! Calma! É engraçado, o outro faz volta e não cobra! Tem que ver, tem que ver o que vai tomar pra você na cara desse cara! Tem esse pai de santo! Porra, pai de santo, tá todo de branco, né? Não é? Não, não é? Tira! 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 Tá torcendo pra gente, Juiz? Tira! Tá torcendo pra gente, Juiz? O que é isso? Segura, ajuda! Juta! Segura, ajuda! Juta! Não faça a luta, não faça! Juta! Deixa eu lutar! Valeu, Lazão! wię ㅎㅎ P fugir sumir Não, é PC-Arm Vai no pau, vai no pau Não tá na boca aí, ó Vai no pau, vai no pau Vai no pau, vai no pau Vai no pau Cadê a falta? Vai no pau Bate, bate Bate, bate Bate, bate Fica! 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 Vai meu amor! Aô! Fica! Forra! Forra! Forra da puta! Vai fazer uma pizza! Vai fazer uma pizza! Vai fazer uma pizza, hein? Vai doer pra sair! Vai sair a pizza! Vai sair a pizza! Fica! Depois o Ito vai querer, aqui tem a pizza! Fica! Vai pudeu! Fica! Direita, Joe! Direita! Aê! Bora! Fica! 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 É! Aê! 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 Até que eu me deu o segundo...